Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Vamos à musa de hoje? Claro, nesta reta final da promoção, chegou a vez de conhecer a musa do Manjumirim. Oi gente, eu sou Larissa Alves, tenho 17 anos, sou musa do Manjumirim, sou do Signo Diários e venho aqui pedir voto de vocês. Acessem o site lá da LigaLJDMG.com e votem Larissa Alves. Desde já agradeço. Abraço, beijo, valeu. Amanhã, uma outra gata mostra a musa do Manjumirim. Será a sua beleza. Será a vez da musa da equipe do Unidos da Praça, Júlia Maria. Todas as informações das musas januarenses no site da Liga, www.LJDMG.com.